Tudo bem amigos do canal do YouTube TV, a bola rolou, a partir de agora você acompanha a partida que marcou a abertura do Campeonato Estadual Divisão Especial 2021, realizado pela Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul, de um lado você vê de azul os donos da casa, equipe tabuado futsal, o outro equipe de preto, o Asas FC, que retorna a competição após um ano de ausência, após não disputar a competição em 2019. No ano passado, esta competição que reúne em 2021 um total de sete equipes, não foi disputada, não foi disputada em razão da pandemia, e aí a Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul indicou para suas competições os campeões, na verdade, indicou o campeão e o terceiro lugar de 2019 para as competições nacionais, que a Federação sempre indica. A bola vai rolar, a gente já vai passando as escalações para vocês, poderem acompanhar aqui comigo, Hélio Lima, esta peleja, este é o Grupo A, que reuniu três equipes. Temos o Asas FC, de preto, o azul, a equipe do tabuado e a SEC, Chapadão do Sul. Pinheiro de Ribas participaria, mas acabou desistindo, prestes a começar a competição. Vamos passando aos poucos, os atentos, a equipe do Asas FC vem embalada após o título da seletiva para a Copa Centro-Oeste. Aí a finalização, na trave, já começa com o perigo, equipe. Aí, equipe, aqui a outra finalização do número 17 aqui, vai ser o Samuca. Enfim, a equipe do Asas foi campeã da Copa Centro-Oeste, enquanto o tabuado disputou a Copa Morana, chegou nas quartas de final e iria disputar a Liga Somato-Grossense, assim como o Asas, só que a conferência do Bolsonaro, na qual as 12 equipes participariam, acabou sendo cancelada por questões logísticas e por questão de tempo. A conferência seria realizada, mas até a data limite não foi definido o número de equipes e aí a organização da Liga Somato-Grossense resolveu cancelar a competição. Temos vários ótimos jogadores em quadro. O goleiro Henrique está com o número 22, aqui você tem o 14, que é o Isã, o 19, o Jesuel, aqui o Digão, que está com a número 8 e o 17, que é o Samuca, na minha anotação. Do outro lado aqui, só terá sido tabuado aqui, com destaque para o João Pedro, João Pedro que está aqui com a faixa de capitão com a número 10, disputou a Copa Morana por Paranaíba, jogador que já teve passagem no futsal profissional e tem uma grande história na modalidade. Aí ele vai trazendo, aqui me pareceu o número 7, gente, tem uma questão em relação à imagem e não está tão boa, aqui o 14, João Dinâmico, que é o goleiro, o número 7 aqui pela minha marcação é o Douglas, vamos aos poucos identificando os atletas de tabuado e de asas FC. Jogou embaixo, vai ficar cara a cara com o Henrique, que faz uma grande defesa. Ele anda aqui na direita, novamente com o João Pedro. Não conseguiu passar, lembrando que esse ano o Estadual da Federação está sendo cronometrado, uma das novidades aí da Federação para essa edição da competição. Vai trabalhando a bola, equipe de tabuado. Aí você vê essa marcação, marcando o 6x4, vai subindo um pouquinho. Isso aqui acaba não tendo êxito, vai ser posse de bola da equipe, na verdade o 17 aqui, é o Marcos Vinícius, só para corrigir aqui, já passei que era o Samuca, mas não, é o Marcos Vinícius. Aí você tem o goleiro Henrique, popular brigadeiro, vai ter dado aí o brigadeiro, bateu ela, foi lá em cima. E é bola para a representação do tabuado. Novamente o Asas com a posse de bola. Acompanhe esse VT aqui no YouTube, teve a bola rola, essa partida foi disputada em Aparecida, foi o primeiro jogo da competição. Jogo realizado no dia inicio, vamos confirmar aqui a data dessa partida. Para acompanhar os três jogos dessa chave, os nossos amigos, amigo James de Garibia, lá de Dourados, está fazendo transmissão dos jogos do Grupo A, os jogos que eles transmitiram estão aqui no nosso canal. E é isso aí, vai tentar a finalização Henrique, boa defesa, uma boa batida, goleirão. Henrique caiu firme e fez a defesa. Na outra chave, o Juventude AG se qualificou em primeiro lugar com sete pontos, empatado com o Visão Futsal. Nessa quarta-feira, que eu gravo esse VT, teremos um jogo. Eu adianto que um dos participantes que está jogando vai estar presente. Era para a gente ter gravado esse VT há dias, mas por questões aí de técnicas e logística, e só hoje estamos fazendo essa cobertura. Campeonato Estadual da Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul, atual campeã e equipe da APAEFES. A SERC, que faz parte desse grupo, é o vice, né? O Juventude AG, que ficou muito conhecido por disputar a Liga Nacional, foi o terceiro colocado em 2019. Aí a finalização caiu bem o goleirão Henrique, caiu com segurança e fez a defesa. Esse campeonato foi o famoso tiro rápido. Esse jogo que você está acompanhando, foi realizado em novembro, no dia 26 de novembro, às 8 horas da noite, lá em Aparecido do Tabuado. Primeiro jogo que a gente da Bola rolou faz esse ano, todos os anos, desde 2017, sempre trazendo o Futsal Somado Grossense para você, com os VTs. Esse ano aí, por ser um campeonato mais enxuto e pelas fases, as rodadas desta... O Canal Cidade já está fazendo, não precisava de a gente realizar. Mas hoje, a partir das 8 horas, vamos estar retransmitindo aqui com a nossa narração, com os nossos comentários, para você acompanhar o melhor do Futsal Somado Grossense. E se você vê a equipe de Tabuado tentando, a finalização passou com perigo pela meta do Henrique Brigadeiro. Ele vai sair jogando. O Asas FC já foi semifinalista em outras duas oportunidades. 2017. A finalização com perigo passou à direita do gol do Dename. Passou à direita. Na verdade, em 2016, né? Em 2016 foi semifinalista. E em 2019, se a gente contar que era uma parceria com o Vamaria. Pode ser, colocou na ala esquerda, puxou para o meio. Na hora H, ocorreu o corte. Vai ser posse de bola do Asas, que pressiona. Vamos passando aqui a lista dos atletas da equipe de Tabuado. Vamos passar aqui. O time que tem o Dename, que é o goleiro 14. Temos o Vitor, 20. O Douglas, 7. O Júnior, 19. José Tira, número 18. Taylson, número 16. Eduardo, 13. Alisson, 8. Henrique, 12. João Pedro, 10. Vinícius, número 1. Do outro lado, tem o Dieguinho, que está com a 20. O Rian. O Jesuel, o Ariel. O Lincoln, que é o 99. O Wellington, que é o 7. E Sam, número 14. Tem o Italex, 11. Júnior. Samuca, 12. Digão, 10. E é isso aí. Esse foi o elenco do Thiago, número 10, também. Lembrando que esse ano tivemos participação em praticamente todas as categorias da Taça Brasil, Federação. Ao menos a maioria, acredito que apenas a gente e uma ou outra categoria feminina de base ficou sem representante. De resto, praticamente, em todas as competições, as equipes do Estado disputaram. Destaque para a Paefs no Sub-17. Também tivemos o Pelezinho no Sub-9. O Juventude AG no adulto. E a equipe da Paefs para a Baibet. A equipe que foi criada ali para... Na verdade, foi um time que não durou, né? O time da Baibet que foi criado ali para ocupar essa vaga que seria da Paefs. O time foi goleado em todas as partidas e não seguiu. E, por outro lado, o Juventude AG fez relativamente uma boa campanha. Era só, cara, cara, pode fazer a finalização! Passou à direita do Denami. Não se classificou na Taça Brasil, ficou em terceiro na sua chave. Disputou a Liga Nacional de forma relativamente digna. De oito equipes ficou em sétimo lugar, não se classificou mais. Venceu partidos, fez bons jogos. Mas alguns problemas de organização ali acabaram complicando o clube, que perdeu muitos jogadores. E acabou pesando na hora do vamos ver, como nós gostamos de falar. Aí o Henrique resenhando ali na mesa. E aí o Henrique resenhando ali na mesa. E aí 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 Tentou colocar nas costas Aqui pro Thiago Passou pelo primeiro Mas tinha o segundo na Cobertura Vamos lá com o Dieguinho Tá aí o Wellington Então Então tenta ser mais agressivo Na marcação O time de tabuado Mas o Wellington Com toda a sua Tranquilidade Toda a sua Calma Vai E aí E aí E aí E aí E aí Ele enquadra as defesas, diria outro. Grande, Junão. Bota aí com ele, João Denami, dos líderes da equipe. Tentou forçar lá no fundo, sem sucesso. Bola com o Wellington. Tentou lá na frente, sem sucesso. Bola com o Denami. Denami jogando aqui na ala direita. Nas costas aqui do João. Amigo, hein? Tentou lá no fundo. Foi para o drible, sem sucesso. Bola sobrando com o Junão. Novamente vai ter aqui o Wellington. Henrique. Henrique fez o lançamento, sem sucesso. E aí 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 A bola vai rolar? Tudo pronto Tudo pronto Para o segundo tempo E aí E aí E aí Enquadro 1 a 0 O gol do Wellington Ele vai sair jogando o Dieguinho Está aí a equipe do Asas Vamos atualizar aqui o marcador Já que é segundo tempo Segundo tempo de até aqui Asas 1 a 0 João Pedro jogando aqui na ala esquerda Acabou perdendo a bola Mais atrás com ele João tentou a finalização sem sucesso Bateu ela, olha o contra-ataque Vai levando, vai levando, vai levando Ih, Thiago se enrolou todo com a bola João, João vai jogando aqui Com o seu companheiro Roda a bola, a equipe está boa Lembrando que a gente está com a dificuldade aqui Para identificar os jogadores de tabuado Que a numeração não está legível Mas enfim, seguimos Tentou o passo aqui na direita Deu certo, continua A posse de bola, a equipe está boa Mais atrás João Pedro Ih, não deu certo Fala daí com ele, Thiago Ele dera por 1 a 0 o marcador Wellington Tentou achar o digão sem sucesso Ele dera por 1 a 0 Bota a finalização E o João Denami Faz uma boa defesa para o seu DVD Que bola, hein? Que batida ele lá no ângulo Foi lá e tirou Foi a nossa transmissão Então o que dizer aí, galera? Qualquer valor já nos apoia Já nos ajuda a seguir nosso trabalho Vai avançando, vai avançando Aí o João passou um, passou dois O carrinho do Wellington Muito bem Feito o corte Na verdade não era o Wellington Era o outro atleta aqui Que estava com ele Que indigão Finalização Bola passou acima da meta do goleirão Henrique Brigadeiro O Wellington O Thiago Boa, jogado do Diedinho Foi tentar passar sem sucesso Aí caiu o Denami Vai tentar a finalização Muito bem o Henrique Ih, acabou perdendo Vai, caiu com o Thiago Novamente Outra finalização Bola passou à esquerda Do Diedami E vai ser posse de bola Da representação do Asas FC Segue 1x0 Novamente Coelho, Wellington Bateu na trave Parece que o Diedami Dá um toquinho nela E nova posse de bola E nova posse de bola do Asas Agora escanteio O Wellington Através com o Henrique Thiago Acabou perdendo Pro Dudu Ela vai sobrando Com o goleirão Henrique Que acelera o ataque Então achar o pivô Sem sucesso Pegou o Wellington Na cobertura O contato foi forte O seu rival Foi ao chão Mas Essa posse de bola O time de aparecida Do Itabuado Que perde por 1x0 São 3 equipes Semana seguinte O time de Itabuado Foi até Chapadão do Sul E se não a sexta-feira Na sexta-feira seguinte No sábado Daquela semana Asas Enfrentou a certa No fim do TV Bola Rolta Vai ter esses jogos Na íntegra O Asas E Perdão A Bode Cerca Falta a parte Do primeiro tempo Até que a gente demorou Para publicar Mas vamos ver se até Sexta Quando ocorre A segunda semifinal Hoje temos Uma semifinal A partir das 8 horas Da noite Vamos transmitir Em nosso canal A gente não Passa esse jogo Para vocês Acompanharem Meu amigo James Estigaribe Que está aí Fazendo várias transmissões Ao vivo Série B Amadorzão Do Tavares Todas as competições Amadoras Também Estadual da Federação Também Ótimo Ter um veículo De Dourados Importando com futsal Normalmente O pessoal Deixa em segunda mão Várias vezes Tem que ir lá Para fazer Essas transmissões Essas captações E agora É um veículo lá Que faz Se importa Que isso aí Para ter transmissão Meu amigo Júnior Da Tauru E até lá Só para fazer Agora não Agora o James Faz os corres Enquanto O time De Taboado Por muito pouco Não empatava o jogo E era ele Dudu Furacão Atormentando A defesa Do A2FC Jogando atrás Acelerar o jogo O time Está boda Finalização Passou Onde da meta Do Henrique O que vai sair Jogando Aí o Jesuel Já está com o coletão Na mão Vem para o jogo Vai para cima Tomou contato Cara a cara Finalização Mas não valia Mais nada Deixa eu correr Da falta Ali na primeira linha Ela sobrou O atleta Da bola Finalizou Mas Já não estava Mais valendo Não Não tem a marcação Do tempo Nem das faltas Aqui Mas Outra finalização Dinâmica Eu bem lembrando Que no futsal Cada equipe Pode fazer Até 5 faltas A partir da sexta E tiro livre Direto E o goleiro Que se resolva Com o batedor Outra finalização Assim como no campo Cartão amarelo Divertência Segundo cartão amarelo Expulsão Também você pode tomar Vermelho direto O futsal é vermelho O pessoal Que não é tão familiarizado Com o futsal Como a gente vive Do futsal Vive o futsal É uma regra Cotidiana Todas outras vezes Você vai ver O pessoal Que não faz direto Fica lembrando Antigamente Quando a bola Era mais pesada A quadra Era mais curta Mas os tempos mudaram O futsal O atleta De asas Tomou uma bela Machadada Neste momento O professor Rodrigo Amarelo Não é a quadra Das maiores Mas Uma pintura Um pouco Retro Estou dando Uma mão de tinta Algumas Mãos de tinta Módulo esportivo De aparecer De tabuado A cidade A cidade Tinha a primeira Copa Morena E depois Foi só vice Retorna Estadual da Federação Após treze anos A bola O passe Sem sucesso Não conseguiu chegar na bola A bola caiu com o Denami Denami tentou forçar o passe Sem sucesso Sem sucesso Isso aí Não adera Espero que no YouTube Tive a bola Para toda Para todo O posterior Estou jogando No pivô Finalização Na hora Há o Wellington Faz o corte Cara a cara Vai fazer Outra batida Do Wellington Ia fazer Aqui O Número 17 Que é o Thiago Na verdade Era o Marcos Vinícius Que está com a 17 É o Marcos Vinícius Que está com a Número 17 Segue o time De Itabuado Denami Daí o time De Itabuado O contato E segue a equipe Do Asas Avançando Avançando E o gol O segundo gol Do Asas Agora Agora Dieguinho Comemorando Comemorando 2x0 Vai complicar A vida De Itabuado Vai complicar Vai complicar O time De Itabuado De Itabuado De Itabuado De Itabuado De Itabuado Tá aí Tentou jogar Muito grande De Itabuado De Itabuado Tá jogando Aqui atrás Com o Denami A roubada A roubada De bola Cortou o primeiro Cortou o segundo Sem sucesso Tá aí O Henrique O Henrique Sendo pressionado Acabou errando E o gol 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 De Itabuado O Henrique Acabou errando Sobou pro João Pedro Que colocou lá dentro Agora 2x1 2x1 Gol Da equipe De Itabuado Que volta pro jogo Vai ficar interessante Vai ficar interessante Vai ficar bem interessante A partida Vai ficar bem interessante A roubada de bola Vai tentar descontar E por muito pouco Não empata a partida É amigo Você tá achando Que é fácil Não é não Muito pelo contrário Tá aí Tá aí O goleirão Henrique Vai sair jogando Olha como já Como já tem uma marcação Mais agressiva A equipe De Aparecida Do Itabuado A finalização Campeonato Estadual De Futebol de Salão 2021 Organizado e realizado Pela Federação De Futebol de Salão De Mato Grosso Do Sul Estamos acompanhando Essa competição Desde 2014 2014 Carol Moreira Foi campeão Pinheiros De Campo Grande Vice No ano de Tentou a cavada Lá na frente Sem sucesso E acabou perdendo Olha o contra-atate Ih rapaz Deu ruim Vai tentar finalização A bola foi em cima Do marcador Vai ser posse de bola Do Time de Itabuado 2015 Perfil De Campo Grande Foi o campeão Em segundo lugar Ficou o Leque Novo Operário O Ariel Estava na equipe Do Novo Operário Naquele ano Puxou pro meio A finalização Henrique Novamente Duas vezes Henrique Tá parcelando De defesa Hoje Não é Não é Pouca coisa Tá aí Equipe Do Asas Sua quadra ofensiva Esse probleminha Aqui no áudio Aqui no primeiro tempo Mas Eu sei que Esteja ok Atualizando O software Do computador Aí tu já viu Lembrando que a Liga São Mato Grossense Terá as finais Em Fevereiro Campo Grande O princípio Quando teve um problema Muito sério Em relação As ginásias Lá A situação Não anda muito fácil Falta a finalização Tentou pegar de primeira Acabou Falhando na batida Temos vários Ginásias Problemas Digamos O grande maior São ginásias Com quadras Com tamanho Hápto Para ter Jogos Em nível adulto Olha a finalização Grande defesa Do João Denami Cara a cara A transmissão O vídeo É do Pessoal O Asas FC Que está Transmitindo Todos os seus jogos Aqui você vê O Samuca Estou incomodado Com a chegada Do atleta Deita Boada Finalização A bola bateu No marcador Não dá para Ler o Numeral Da maioria Dos atletas Aqui Se a gente Está passando Batida Para alguns nomes Está aí E avançando Tomou o contato Foi ao chão Número 7 Que é o Dox Se está batida De primeira Bola feio Pela Linha de fundo Você pode Bola de tabuado Tem que forçar O passe E vai ser lateral Para a tabuada Está batida A bola bateu No marcador Novo posse De bola Está representação Batida A bola Tentou Batida Por muito pouco O Henrique Mandou Lá na frente Minha bola Segue com o Tabuado Sendo pressionado Olha como Tenta tirar Na seda de bola Mas não deu certo Pode ser um empate Mas na hora H Ocorreu o corte Da defensiva Do Asas Aí o Denami Vai daí O Denami Colocou aqui Na esquerda Finalização Na trave E o Henrique No rebote Faz uma defesa Espetacular Ele tinha ido Já da primeira bola Ela bateu Na trave Passou pelas costas Dele E ele teve um Grande reflexo Uma grande presença Ocupou o espaço E impediu O Empate O Henrique Vai se recuperando Aos poucos Vai se recuperando O goleiro Do Asas Que fez uma Grande defesa Ele foi um dos líderes Da equipe Do Asas Aos 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 A equipe e teve chances mas não conseguiu aproveitar é uma grande parte do goleiro Henrique e o Samuca o Toro jogou lá na frente sem sucesso o Toro jogou lá na frente sem sucesso o Toro jogou lá na frente sem sucesso a Pediatria que aguja a uma passada e que vem na frente sem sucesso o Toro jogou lá na frente sem sucesso E aí, o time do Asas vai sair jogando. E aí, vai cair aqui no fundo e novamente tentando avançar o time Itabuado, é o Júlio número 11, consegue aos poucos identificar alguns atletas, não tem esse problema com a numeração, ficava complicando bastante a nossa situação aqui na transmissão, mas é isso aí, o Henrique lançou lá na frente sem sucesso. Mandou no pivô, conseguiu a grande jogada do Furacão, e o gol, o golaço, a câmera não pegou o gol inteiro, mas fez o estrago na defesa do Asas. E aí, amigo, dois a dois. E aí, empate aqui. E é isso aí. E aí, empate aqui. E aí, empate aqui. 2x2, vencia por 2x0, conseguiu o empate. 1x2, vencia por 2x0, conseguiu o empate aqui. 1x2, vencia por 2x0, conseguiu o empate aqui. 2x0, conseguiu o empate aqui, a partir das oito horas da noite, você vê se vê aqui no YouTube, teve a bola rolou. Nesse canal também a gente vai retransmitir o confronto entre, nós vamos retransmitir o confronto entre Juventude AG e o segundo colocado dessa chave que você acompanha a peleja. 5x0, acompanhando o confronto e vendo o que vai dar nesse jogo que abriu o campeonato, jogo disputado no dia 26 de novembro de 2021. Partida realizada em Aparecida do Taboado, é isso aí. Está aí o time do Taboado, trocando passos. Está aí o Digão, grande jogada do Digão, grande jogada, colocou a finalização, passou com perigo pelo gol do João Denami. Tentou forçar o passe no pivô, correu o contato, falta. vai ser posse de bola. Vai ser posse de bola, o time de Taboado, será que não, não, foi falta normal, Taboado conseguiu uma boa recuperação, perdi por uma margem, consegue se recuperar na peleja. Está aí. Tomando distância o João Pedro. Partiu, bateu, perdeu, não se perde esse tipo de chance. Perde vários gols da equipe de Taboado. Henrique. E o Samuca, Samuca para Thiago, ocorreu o contato, vai ser posse de bola do Asas. É para quinta falta. Sinta falta coletiva, do Juventude Amigo, Juventude é só mais tarde. Sinta falta de Taboado. Faz um ótimo segundo tempo, conseguiu reverter a desvantagem que tinha e está vivo no jogo. Finalização, Henrique faz ótima defesa. Aí o Samuca, trabalhando aqui com o Digão. Colocou a frente sem sucesso. Colocou a frente sem sucesso. Colocou a frente sem sucesso. E acabou perdendo. Vai acelerando, acelerando, tentou a finalização e conseguiu. Gol do Asas FC. É dele. Dieguinho O cara do time, né? Por muito tempo a principal referência técnica E quem, rapaz? Outra finalização e o Denami faz uma grande defesa É Quando O time do Taboado tinha seu melhor momento na partida Dieguinho vai lá e faz o terceiro gol Coloca a equipe Do Assas à frente O resultado da equipe do Assas vai tendo um bom passo rumo à classificação Eu vou lá e faz o terceiro gol Eu vou lá e faz o terceiro gol Da equipe Tá boado o tempo Já vem por linha gol Ih, rapaz Acabou errando Tipi Tá boado Tenta 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 Pra vocês Pra vocês Tenta 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 Gol, fatal hoje o time do Asas, hein, dava fora do gol bateu o Henrique, João, bem posicionado faz o corte, no sumulo aqui aparece que o, foi do Dieguinho o corte, do Dieguinho, não foi do Samuca, foi do Dieguinho, só para atualizar vocês está jogando aqui embaixo, bola com o João e acabou errando, está fora do gol, perdeu, estava fora do gol, situação complicada do time de tabuado, hein, aproveitando, agradecer o advogado Rony Ramalho Filho, Arena Premier Sports, mega estante dos parceiros, enquanto o Asas perde, o tabuado, perdão, perde mais um gol, a finalização do Marcos Vinícius aqui, recebeu, girou para cima do marcador, bateu, a bola, vamos passar a direita do Zenando, a direita do Arqueiro, e a tabuada, e está aí, o quinto gol, a batida rápida, viu, o atleta aqui, seu 17 Marcos Vinícius, faz o quinto gol, e aí, amigo, ficou muito complicada a situação, e está voado, está caminhando para os momentos finais da partida, Dieguinho, e acabou perdendo, o contato foi ao chão, e vai ser bola, para tabuado, situação terminal para a equipe tabuado, que agora precisa reverter sua desvantagem, a batida, ela sobrou, está fora do gol, Sabuca, e o sexto gol, 6x2, e agora, amigo, o Asas vai ficando próximo da sua vitória, resultado importantíssimo foi na briga, para qualificação, e para chegar em mais uma semifinal, fica próximo, agora só se, tabuado vencer a Serk, e a Serk aplicar uma goleada no Asas, lembrando que o critério é de desempate, entre três equipes, entre duas equipes, caso tenha um empate em uma, é o average, né, primeiro critério, é o número de, o fão direto, né, aí depois o gol average, que é o número de gols marcados, divididos pelos gols sofridos, aí o Ariel, carregando, carregando, correu o contato, e é isso aí, final da peleja, meu nome é do Lima, você acompanhou, tabuado e Asas, agradeço a todos que acompanham, eu tive um probleminha aqui no segundo, no primeiro tempo, mas no segundo tempo acho que foi tranquilo para vocês, e é isso aí, até mais amigos, com mais VTs, do Campeonato da Federação de Videovolta do Salão de Mato Grosso, estou agradecendo a Arena Premium Sports, advogado Rony Ramalho Filho, Mega Instância, queira nos apoiar, ter se fixa em qualquer valor, já nos apoia, nome de Ariel Lima, valeu pessoal!